Um jovem que estava desaparecido desde sexta-feira passada foi encontrado hoje à tarde em uma mata no Jardim Éden, em Franca. Nesse momento a gente já acompanha o pessoal do Corpo de Bombeiros mais ali na frente. A gente que está no final da avenida Luiz Vaz de Camões, no Jardim do Éden. E o pessoal acabou de encontrar essa pessoa que estava desaparecida. Está dentro do resgate aqui do Corpo de Bombeiros. As outras viaturas no apoio. Várias viaturas no apoio aqui, o pessoal do Corpo de Bombeiros que estava apoiando a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, já que a família dessa pessoa havia registrado o boletim de ocorrência de desaparecimento. A gente vai se aproximar aqui para falar com o Sargento Toledo do Corpo de Bombeiros. Sargento Toledo. Tudo bem, Sargento? Tudo bem. Vocês acabaram localizando essa pessoa que estava desaparecida? Sim, a equipe de salvamento do posto de infra foi acionada hoje, por volta das duas horas da tarde, pela equipe da DIG, que a genitora desse rapaz procurou a delegacia para poder fazer essa ocorrência, onde ela relatava o desaparecimento deles desde o dia 25. E ele sofre de problemas mentais, esquizofrenia, e a suspeita dela é que ele estaria nessa mata. Então, os familiares ficaram de um lado, fazendo a busca no intuito de localizar, e a equipe do Corpo de Bombeiros optou por esse lado da mata. E eles usaram apoio, até onde a viatura chegou, eles foram de viatura, depois verificaram o apoio dos fazendeiros com o fornecimento de cavalos, onde eles começaram a andar nos locais de difícil acesso com esse cavalo, e logaram o êxito em localizar ele bastante fraco, regurgitando bastante, reclamando que estava com bastante sede e fome. Então, de imediato, ele já foi colocado nessa viatura e solicitado o apoio do resgate, no qual agora está conduzindo ele até a Santa Casa para receber o atendimento médico. É um rapaz mais jovem, sargento? Sim, ele tem aproximadamente 20 anos, aparenta ter uns 20 a 25 anos, está bastante debilitado, queimado de sol, com insolação, bastante picadas de insetos, e fraco, custa falar com a gente devido à fraqueza. Conseguiu passar alguma informação para vocês, até pelo fato de ele ter esse problema, né? Sim, ele informou que saiu para dar uma volta e se perdeu, não conseguia voltar para casa. Ele falou que dormia no mato mesmo, em algumas partes de fazenda que tinha alguma estrutura abandonada, ele dormia nela, se alimentava de algumas frutas que localizava durante esse trajeto que ele esteve andando, e não conseguia voltar para casa. Mas graças à equipe de salvamento do DINFRA, Cabo Jean e Soldado Siqueira, lograram o êxito em localizar o mesmo nessa mata. Que bom, né? Ainda bem que conseguiram encontrar esse jovem. O jovem foi levado para Santa Casa de Franca e, segundo os bombeiros, está muito desidratado, conforme você viu, vai precisar passar por exames médicos mesmo, né? Esquizofrenia, de repente, deve ter dado um surto nele. E aí Obrigado.